Bom galera, então assim que a gente conseguir aí a quantidade de seguidores para poder estar binário para vocês aí galera Eu vou explicando com detalhes para vocês, com um detalhe mais rico sobre o projeto que está sendo feito aqui Como está sendo feita a parte elétrica, a distribuição dos motores, a bateria de 48 volts Porém os motores são acionados com 24 volts, tá pessoal? Então vai ter uma plaquinha para cada motor e um acelerador só Vou fazer algumas chaves aqui também no painel aqui De acordo com você selecionar as chaves, você consegue controlar entre 3 e 5 motores, tá? Vamos por assim, você está subindo uma subida muito alta Você põe ela em 5 motores lá, acelera, ela vai ter a potência para subir a ladeira Vai gastar um pouco mais de energia se a ladeira não for muito alta Mas está em teste ainda galera Eu vou assim que eu conseguir montar aqui, vou estar fazendo em teste para vocês Antes de concluir 100% da bicicleta, falando, não, está pronto, é só andar Pessoal, qual que está sendo a minha ideia? Eu vou estar montando toda ela aqui, com todos esses motores E quero fazer um teste com os 5 motores ligados Acelerou o 5, o 5 motor vai E vou fazer um teste de bateria e de autonomia Tipo assim, quanto tempo eu consigo andar Se ela vai carregar realmente a quantidade das baterias, tá pessoal? Isso aqui é uma bateria de um skate elétrico, tá? É por isso que ela é selada E essas outras 3 baterias aqui eu consegui um colega meu, ele é mecânico Um amigo meu, ele me deu essas 3 baterias aqui de moto, usada Tá? Para a gente poder estar fazendo um teste Então vai ser ligado essas 6 baterias dentro da caixa ali Galera, ainda não está terminada a bike, tá? Tem muita coisa para fazer Eu vou remodelar essa caixa de... A caixa ali onde vai as baterias dela E vou estar explicando para vocês tudo conforme eu vou estar montando Pessoal, aqui ó Isso aqui é um chicotinho, tá? Tá vendo? São duas pontas aqui Uma ponta que vai na parte da frente da bicicleta Vou até virar vocês aqui para vocês verem Se vocês conseguem entender, ó O que acontece aqui, galera? Esse chicote aqui, ele vai percorrer durante... Ele vai por dentro da bicicleta aqui E vai até lá no fundo Em cima da roda ali, galera Eu vou estar colocando iluminação Tá? Então vai ter uma luz vermelha normal Assim que a gente acionar o freio aqui, ó Escuta o barulhinho, ó Tem uma chavinha aqui, é igual de moto Mesmo freio a disco, tá pessoal? A óleo Não é a cabo Então assim que a gente acionar aqui Vai estar acionando o interruptor Vai estar acendendo a luz de freio E na outra manete lá Falta eu comprar ainda, galera Falta vir um manete de seleção Igual de moto Que se você dá a seta para a esquerda Vai para a esquerda Enfim E a buzina Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!